Olá, meu nome é David e vídeos curtos para desafios diários do Red Dead Redemption 2 online. Neste vídeo, a localização da planta Asclepia, pelo menos 5 posições delas para você completar facilmente seus desafios diários. Vídeo muito curto, direto ao ponto, sem enrolação, todas as marcações do mapas aí pertinho de Tiveslant e Eastwater Creek, você vai encontrar a planta Asclepia e completar facilmente o seu desafio diário. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, deixe o seu like para ajudar na divulgação, Junte-se a nós no Discord, todos os links estão na descrição. Até o próximo vídeo, fui!